Música Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, dia 14 de setembro, celebramos a exaltação da Santa Cruz. Vamos, então, ler o Evangelho do dia. Está em São João, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos, Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem. O Filho do homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu a seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou a seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Muito bem, hoje, então, nós celebramos essa grande festa, a exaltação da cruz de nosso Senhor Jesus. E é claro, meus irmãos, nós devemos entender que celebrar a cruz de Cristo, não é celebrar o crime que foi cometido contra Jesus, ou seja, esse deicídio, não é? Ou seja, mataram a Deus. Mas o que nós celebramos é o seu amor. Celebramos o amor de Deus por nós, manifestado em Jesus Cristo, assim como nós ouvimos no Santo Evangelho. Quando, então, Jesus nos diz, pois Deus amou tanto o mundo, que deu a seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Veja, Deus enviou o seu Filho ao mundo, para se entregar, para se doar. Ele mesmo nos diz, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida pela salvação de muitos. Celebramos o amor, celebramos a entrega de nosso Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, nós aqui entendemos aquilo que Santo Agostinho sempre fala sobre a realidade do mal. Que Deus, Ele muitas vezes permite o mal para que do mal Ele tire um bem maior. E Ele faz isso porque Ele é Deus. E também, na cruz, ou seja, esse grande mal da humanidade que foi pregar Deus na cruz, que foi pregar esse Deus que também é verdadeiro homem, que cometeram esse crime, e esse crime, quem cometeu foi todos nós, com os nossos pecados, Deus também tira um bem maior. Tira um bem maior desse deicídio, desse grande pecado. que, ou seja, nós cometemos, ou melhor, que é consequência dos nossos pecados. Ele tira, então, a salvação, ou seja, a libertação do demônio, da morte, através da Santa Cruz. Deus, ou seja, Jesus, então, nos liberta através do seu amor. Deus aproveita os nossos pecados, porque, da cruz, Deus tirou um bem incomensurável, ou seja, um bem que nós não podemos mensurar, meus irmãos. que, de fato, nós possamos mergulhar cada vez mais no mistério do amor quando nós olhamos para a cruz. e, ao mesmo tempo, meus irmãos, quando celebramos a exaltação da cruz de nosso Senhor, nós também vemos e nos lembramos da Santa Missa, porque a Santa Missa, sabemos nós, é a renovação do sacrifício de nosso Senhor. ali, na Santa Missa, se renova aquilo que aconteceu há 12 mil anos atrás. Mas, é claro, Jesus não sofre mais na Santa Missa, porque não é mais um sacrifício cruento, não há mais derramamento de sangue, mais um sacrifício incruento, mas é o mesmo sacrifício, o sacrifício que nos salva, o sacrifício que nos liberta. E, portanto, assim também devemos amar a Santa Missa, porque ali está a manifestação concreta do amor de Cristo por nós. E é na Santa Missa que se derrama todas as graças do sacrifício de nosso Senhor Jesus por cada um de nós. e Jesus, ele quis ser elevado, elevado na cruz para que ele pudesse atrair todos para ele. E também na Santa Missa, quando o sacerdote eleva a Eucaristia, ou seja, na consagração, ali, ou seja, vemos Jesus também elevado. Jesus que a partir do seu sacrifício ele se dá também a nós na Eucaristia e ali ele atrai a todos para ele, né? Ou seja, a Eucaristia é o sacramento de amor. A Eucaristia é o resultado do seu sacrifício na cruz. E assim experimentamos mais e mais o seu amor em cada Santa Missa. meus irmãos, que possamos nós termos um coração muito agradecido pelo amor que Deus manifestou na cruz e que em cada Santa Missa nós nos recordemos desse amor e que sejamos atraídos pela cruz, atraídos pela Eucaristia para que sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo comungando o seu corpo e o seu sangue. Nós nos damos graça, Senhor, por esse tempo de meditação e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia por estar aqui conosco. Se você ainda não faz parte desse canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Amém. Amém.